Boa tarde, agora oficialmente a todas e a todos que estão aqui com a gente no Meet ou pelo YouTube. É um prazer tê-los aqui novamente no nosso ciclo de palestras, comemorando uma comemoração, a continuação dos 75 anos do nosso instituto. Essa conferência ocorre toda quarta-feira, ao meio-dia. Então, caso queiram assistir, todos os eventos ocorrem nesse horário. Essas palestras também fazem parte de duas disciplinas de graduação e uma de pós-graduação. Então, para aquelas pessoas que estão interessadas, podem escrever para a gente em disciplina, underline, conferências, com essa no final, arroba biof.frj.br. Então, para pós-graduação, especialmente, a gente tem alunos do Brasil todo, de outros lugares, não só do Rio. Então, estejam todos convidados a participar com a gente. Então, hoje, a nossa conferência vai ser ministrada pelo doutor Fernando, Fernando Seara. O doutor Fernando é graduado em medicina veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É mestre em ciências fisiológicas pela mesma universidade. É egresso da nossa casa, daqui da biofísica, né? Ele fez doutorado em fisiologia aqui pelo instituto, pela UFRJ. E fez um período sanduíche durante o doutorado na Universidade de Iowa. Ele tem experiência nas áreas de fisiologia e farmacologia cardiovascular, com ênfase nos mecanismos fisiopatológicos da lesão de isquemia, reperfusão cardíaca, infarto do miocárdio e hipertensão arterial, e sua integração com distúrbios tireodianos e overdose de esteroides anabolizantes. Atualmente, o doutor Fernando é professor adjunto na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde fez a graduação, então voltou à casa, né? E é vice-coordenador de dois laboratórios, né? O laboratório de neuroendocrinologia básica e comportamento, e o laboratório de fisiologia e farmacologia cardiovascular. Ambos são do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde. Ele orienta alunos de pós-graduação no programa multicêntrico, de pós-graduação em ciências fisiológicas da Universidade da Rural, onde tem desenvolvido projetos de pesquisa, diversos projetos sobre envelhecimento e senescência cardiovascular, sua repercussão sobre a lesão de isquemia, reperfusão cardíaca, e o potencial de terapias senolíticas. Bom, então, com muito prazer, eu apresento aqui o doutor Fernando. O doutor Fernando, ele foi uma indicação, né? Um contato feito pela Fernanda Cruz, professora daqui, né? A professora Fernanda Cruz, que é do programa de medicina regenerativa. Então, muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Fernando, por ter aceitado o convite. E eu passo a palavra para você, para você fazer a sua apresentação. Obrigado pelo convite. Obrigado, Dani, pela apresentação. Vou compartilhar aqui a tela. Vocês conseguem ver direitinho? Está compartilhando. Ah, perfeito. Boa tarde a todos. Oi? O laser também está ótimo. Obrigada. Boa tarde a todos, né? Conforme a apresentação, meu nome é Fernando Seara. Eu sou egresso da casa, né? Fiz meu doutorado aí. Terminei o doutorado mais ou menos ali no início de 2019. E durante toda a pós-graduação, né? Desde o meu mestrado, quando eu ainda estava lá na Rural, sob orientação do professor Emerson Olivares, também é egresso da casa. E já no doutorado, né? Sob orientação do professor José Hamilton, Matheus Nascimento, né? Durante todo esse período, eu tive a oportunidade de estudar os aspectos fisiopatológicos do infarto do miocárdio. Sobretudo a lesão de isquemia e reperfusão. Então, particularmente em algumas condições, né? Como a Daniela falou, né? Disfunções tireoidianas, hipertireoidismo, hipotireoidismo, síndrome de T3 baixo pós-infarto. E também em condições de acesso de esteroides anabolizantes, né? Logo depois que eu terminei, vim do doutorado, e que eu me tornei professor, mais ou menos, num intervalo de algum, acho que 4, 5 meses, e eu continuei estudando esse assunto, né? Mas focado em envelhecimento, comecei esses estudos com muito custo, né? A gente estava até falando, antes da palestra começar, sobre a dificuldade que tem sido fazer pesquisa na pandemia. Sobretudo lá na Rural, né? Em algumas outras instituições federais do Rio de Janeiro, né? Os laboratórios ainda estão fechados, Então, está um pouco complicada. Eu ainda tenho feito muita coisa em colaboração na UFRJ, mas a gente vai indo, apesar desses problemas. Hoje, então, vou falar um pouco sobre esse assunto com vocês, né? Apresentar alguns dados preliminares também que nós temos sobre a área. E para isso, vou fazer uma breve introdução à lesão de isquemia e reperfusão cardíaca. E depois entrar nas manobras cardioprotetoras, principalmente nas manobras mais promissores, né? Que são as manobras de condicionamento isquêmico. E, por fim, falar dos fatores de risco, mas afunilar principalmente para o envelhecimento, que tem sido a minha principal linha de pesquisa desde que eu me tornei professor. E a sua repercussão, né? Sobre a suscetibilidade à lesão de isquemia e reperfusão. E também sobre a cardioproteção induzida pelas manobras de condicionamento isquêmico. Bom, as doenças cardiovasculares, né? Já desde os anos 2000, desde o início dos anos 2000, elas se tornaram a maior causa de óbito no mundo. São responsáveis por aproximadamente um terço dos óbitos globais, né? O que dá mais ou menos 18 milhões por ano, né? Uma parcela significativa. Se a gente fizer a estratificação das doenças cardiovasculares, as doenças isquêmicas do coração, como o infarto do miocárdio, são as principais, né? Praticamente aí determinam metade dos óbitos das doenças cardiovasculares, seguido muito de perto das doenças cerebrovasculares. Isso mundialmente, né? E no Brasil isso não é muito diferente. Inclusive, aproximadamente 28% dos óbitos anuais no Brasil são atribuídos às doenças cardiovasculares, sendo que, de todos os estados federados, o Rio de Janeiro, ele apresenta aí a terceira maior taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares entre homens, né? E a décima quarta maior taxa de mortalidade entre mulheres, sendo o infarto do miocárdio, certamente, a principal causa de óbito dentre as doenças cardiovasculares, né? Então, isso, essa coletânea, né, de informações só ratifica pra gente que o infarto do miocárdio, assim como as doenças cardiovasculares, continuam figurando entre as principais doenças do século XXI, né? Como uma das principais causas de óbito. Basicamente, o infarto do miocárdio, ele remete à morte celular induzida por um desequilíbrio metabólico, né? Um desequilíbrio entre a oferta e a demanda energética celular. Esse desequilíbrio homeostático, ele é multifatorial, né? Mas, quando a gente pensa em termos de coração, um branco infarto pode acontecer em praticamente qualquer órgão, mas, quando a gente pensa em coração, certamente, a principal causa remete à formação da placa aterosclerótica. Esse processo, ele normalmente se inicia com a lesão da camada endotelial do vaso sanguíneo, né, principalmente do leito coronariano, e isso leva à infiltração de células inflamatórias, principalmente macrófagos, e a interação dessas células com moléculas de lipoproteína de baixa densidade, principalmente L-déxidado, faz com que essas células sejam polarizadas em células espumosas, né, ou fonocellos, como a gente chama normalmente. E é justamente o acúmulo dessas fonocellos, né, dessas células espumosas, que forma a placa aterosclerótica, que, além disso, apresenta grânulos de calcificação, né, deposição de colágeno e uma capa fibrosa. Só que, ao contrário do que muita gente imagina, normalmente, o infarto não é causado pela oclusão completa pela placa aterosclerótica. Normalmente, o estresse de cisalhamento exercido pelo fluxo sanguíneo sobre a placa aterosclerótica causa a sua erosão e, consequentemente, formação de um processo trombótico. E aí, sim, pode ocorrer a lesão completa ou parcial do leito coronariano. E também é muito comum que a própria, o próprio shear stress, né, o estresse de cisalhamento também do fluxo sanguíneo provoque a erosão, fragmentação desse trombo, né, e esses microfragmentos acabam ocluindo regiões subsequentes do leito coronariano, aumentando ainda mais a zona isquêmica. E, ora, o coração, ele é um órgão com uma demanda energética extremamente grande, né, um dos maiores. E o metabolismo cardíaco, o metabolismo dos cardiomeócitos, particularmente, ele é predominantemente aeróbico. De maneira que episódios, né, prolongados de isquemia acabam provocando prejuízos significativos aí para o equilíbrio homeostático do coração. E aí, de maneira que, por exemplo, em modelos de ligadura da artéria coronariana, a produção de ATP nos cardiomeócitos acaba despencando em quase 90% por conta do declínio no suprimento de substratos metabólicos, né, como glicose e ácidos graxos e, obviamente, de oxigênio. E aí, justamente por conta disso, né, durante a isquemia, por conta desse baixo suprimento de oxigênio tessidual, o que acontece é que ocorre um shift metabólico no cardiomeócitos e ele passa a depender, predominantemente, da glicólise, que, além de ser um processo incapaz de suprir as demandas energéticas do cardiomeócitos, também leva ao acúmulo de NADH. E o NADH, ele acaba favorecendo a redução do piruvato produzido durante a glicólise em lactato e, consequentemente, a acidificação do pH. Isso, então, é contrabalanceado pela extrusão de íons hidrogênio pelo trocador de sódio e hidrogênio, né, isso leva, consequentemente, ao acúmulo de sódio no espaço intracelular, principalmente na região subsarcolemar. E o sódio, como ele é um íon muito importante para determinar o equilíbrio osmótico da célula, ele tem que ser rapidamente extrusado. Normalmente, esse processo seria feito pela bomba de sódio e potássio, mas com o declínio dos níveis de ATP, isso acaba ficando retardado, né, fica diminuído, limitado. E como consequência principal, a cinética do trocador de sódio e cálcio acaba ficando mais lenta, né, acaba, basicamente, levando a uma menor intrusão de sódio e, consequentemente, uma menor extrusão de íons cálcio do espaço intra para o espaço extracelular. Ao longo, então, do tempo de isquemia, essa alteração no trocador de sódio e cálcio favorece, então, o acúmulo, né, de cálcio no espaço citosólico, né, progressivo, lento, mas esse acúmulo de cálcio favorece, então, o desenvolvimento de, o aumento, né, da tensão diastólica, que é agravado porque o declínio dos níveis de ATP limita o funcionamento das bombas de cálcio do sarcolema e do retículo sarcoplasmático. E para piorar ainda mais essa situação, o declínio de ATP, dos níveis de ATP no cardiomiócito, faz com que ocorra um menor turnover das pontes cruzadas, né, das pontes actomiosínicas no sarcômero, um fenômeno que é muito semelhante ao que a gente vê no rigor mortes. E aí, essa coletânea de alterações, né, sobrecarga de cálcio e menor turnover de pontes cruzadas, faz com que ocorra um quadro que a gente chama de contratura miocárdica, que foi batizada de Stoneheart, né, o coração de pedra lá pelo Katz, o famoso Katz, em 1972. Só que todos esses processos, né, que levam à contratura isquêmica, como a gente chama, eles são levemente contrabalanceados pelo próprio pH acídico, né. O pH ácido, ele diminui a interação do cálcio com a troponinacina no sarcômero, então, o desenvolvimento de contratura isquêmica, ele é muito lento, ele é progressivo. Para contrabalancear, então, essas alterações provocadas pela isquemia, a principal abordagem, né, manobra terapêutica, sem dúvida nenhuma, é a reperfusão. A reperfusão que é feita principalmente pela intervenção coronariana percutânea e pela utilização de fibrinolíticos e anticoagulantes. A reperfusão, tanto a nível clínico quanto pré-clínico, é capaz de diminuir significativamente a área de infarto, como vocês podem ver aqui nessa foto, né, isso aqui é um coração que foi submetido a uma isquemia prolongada sem reperfusão, e a área de infarto representou ali aproximadamente 70% da área ventricular total. A área de infarto é essa área branca aqui, e a área vermelha é o miocárdio viável. Enquanto que o coração que sofre reperfusão, ele apresenta, então, uma diminuição significativa da área de infarto, quase 40% de diferença. E, de maneira geral, é o que a gente vê no nosso laboratório, e na literatura, é que o coração de reperfundidos apresenta uma área de infarto em torno ali de 30%, 25% a 40%, né, mais ou menos. De maneira que a reperfusão, ela acaba sendo extremamente recomendada, né, determinada pelas determinações da American Heart Association, da European Society of Cardiology, e também da própria sociedade brasileira de cardiologia. Só que o grande problema é que, mais ou menos ali, no final da década de 70, um grupo, o grupo do Robert James, né, ele demonstrou que a própria reperfusão, apesar dos efeitos benéficos em mitigar os danos da isquemia, a própria reperfusão também provoca danos significativos no miocárdio. Isso acontece porque, com o restabelecimento do fluxo sanguíneo, ocorre, basicamente, um washout, né, do espaço extracelular, e isso aumenta demais o gradiente de prótons entre o espaço intra e extracelular, o que faz com que essa troca entre hidrogênio e sódio pelo trocador, aumente demais, né, a intensidade dessa troca. Por conseguinte, para restabelecer o gradiente de concentração do sódio, ocorre um shift, né, no sentido de troca do trocador de sódio e cálcio, de maneira que o sódio, ele vai ser extrusado para fora da célula, e vai ocorrer em troca a intrusão de cálcio. E isso aumenta demais, de maneira muito notável, as concentrações intracelulares de cálcio. E, por conseguinte, o pico de tensão diastólica durante os primeiros minutos da reperfusão é algo extremamente significativo, né, a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, num modelo, por exemplo, de coração isolado, como a gente vai ver, pode chegar a 80 milímetros de mercúrio, sendo que num período basal, né, no que seria fisiológico, seria em torno de 10, 5 milímetros de mercúrio. Então, ocorre um aumento significativo, né, da tensão diastólica. E, além disso, esse processo, como ocorre restabelecimento do pH, todo aquele processo que era inibido pelo pH ácido, né, sobre a interação do cálcio com a troponina C, acaba sendo desinibido, que agrava ainda mais esse quadro de contratura. Com certeza, a principal consequência desse fenômeno, que a gente chama de lesão, disquemia, reperfusão, é a morte da unidade funcional do coração, né, que é o cardiomiócito. Isso, com certeza, é o principal determinante do prognóstico pós-infarto, e, além disso, é agravado pelo fato de que o coração é um órgão que apresenta um tornovo celular absurdamente baixo, né, no caso de cardiomiócito. Então, salvar, né, preservar aquele arcabouço de cardiomiócito ali no miocárdio é fundamental. Então, o que a gente vê é que durante a isquemia, essa redução dos níveis de ATP, como eu falei, vai levar, né, a uma sobrecarga de cálcio e também aumento do potencial da membrana mitocondrial, o que favorece o sequestro de cálcio pela mitocôndria. E isso levaria, né, o cálcio ajuda a estabilizar o poro de transição mitocondrial, processo que, durante a isquemia, também é inibido, né, alostaticamente pelo próprio pH. Só que, durante a reperfusão e com o reestabelecimento do pH, ocorre, então, a abertura do poro de transição mitocondrial e extravasamento do citocromo C. E citocromo C acaba levando a recrutamento de vias autóticas, né, principalmente via das casparas, levando, então, à morte celular. A própria sobrecarga de cálcio também favorece a ativação da via das calpaínas, né, que são proteases que vão provocar a hidrólise, né, de proteínas do citoesqueleto, da membrana também, fazendo com que a estrutura celular fique mais frágil e mais propensa a romper, né, de maneira que, quando ocorre a ruptura celular, ocorre extravasamento do conteúdo celular para o meio intestinal. E outra alteração importante, é claro, né, são as alterações mitocondriais, que levam, então, a maior produção de espécies reativas de oxigênio, e essas, então, vão provocar oxidação de uma série de estruturas celulares, também contribuindo para a morte celular. E, como eu falei, a área de infarto, ela acaba sendo, então, determinante para o prognóstico pós-infarto, né, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, no eixo X, quanto maior o percentual da área de infarto, maior a suscetibilidade à mortalidade seis meses após o infarto. E, mesmo pacientes que sobrevivem, frequentemente acabam desenvolvendo a insuficiência cardíaca, que é uma síndrome extremamente complexa, caracterizada por ativação neuroendócrina e autonômica, crônica, normalmente, desses indivíduos, assim como o que a gente vê em modelos experimentais, apresentam um aumento na ativação simpática, uma redução na ativação parasimpática, aumento dos níveis de vasopressina, aumento dos níveis de angiotensina 2, bastante, né, e uma resistência à ação de hormônios natriuréticos, como o cartírio natriurético atrial. Isso leva, então, cronicamente ao desenvolvimento de um quadro congestivo e, basicamente, quando o paciente entra nesse quadro, a única solução acaba sendo o transplante, que é algo que é pouco viável na nossa realidade. E aí, muitas vezes, esses pacientes acabam tendo que recorrer a uma terapia polifarmacêutica com diuréticos, furosemida, por exemplo, inibidores da enzima conversora de imiotensina, captopril, anelapril, antagonistas do receptor de ajoutensina 2, né, como a Rosartana, a Valsartana, associação de 3, 4, 5 fármacos ao mesmo tempo, e ainda assim, a expectativa, né, de vida desse paciente acaba sendo extremamente limitada. E aí, por conta de tudo isso, então, a insuficiência cardíaca acaba causando também um custo extremamente significativo. De maneira que, isso só mostra, né, que existe uma demanda muito grande para o desenvolvimento de manobras capazes de mitigar os danos da lesão de isquemia e reperfusão e, consequentemente, limitar a formação da área de infarto e melhorar a recuperação das propriedades hemodinâmicas do coração após a reperfusão completa do coração. Então, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, manobras cardioprotetoras são exatamente as manobras capazes de mitigar os danos da lesão de isquemia e reperfusão. Essas duas figuras vocês já viram no coração submetido à isquemia, coração submetido à isquemia e reperfusão com uma área de infarto de em torno de 30% e o coração submetido à reperfusão e também a uma manobra cardioprotetora apresentando uma área de infarto em torno de 5% a 10%. Essas manobras cardioprotetoras elas podem ter origem farmacológica como é o caso, por exemplo, de alguns anestésicos voláteis como o isoflurano ou então fármacos opioides também já são conhecidos por promover a cardioproteção e também pode ser alcançado por métodos não farmacológicos o exercício é um método de certa maneira preventivo capaz de diminuir a lesão de isquemia e reperfusão a redução da temperatura corporal também já é conhecidamente capaz de diminuir a suscetibilidade da lesão de isquemia e reperfusão e por fim mas não menos importante as manobras de condicionamento isquêmico as manobras de condicionamento isquêmico são as manobras mais promissores foram as que demonstraram maior potencial cardioprotetor maior do que qualquer abordagem farmacológica até então essas manobras consistem basicamente na aplicação de pequenos ciclos curtos ciclos de isquemia e reperfusão diretamente no leito coronariano durante a manobra por exemplo de intervenção percutânea coronariana e elas podem ser aplicadas antes da isquemia total antes da isquemia completa como vocês podem ver aqui curtos ciclos de isquemia e reperfusão uma manobra que é chamada de pré-condicionamento isquêmico justamente por isso ela tem caráter preventivo a gente não tem como adivinhar quando o paciente vai infartar mas ela pode ser usada para diminuir os danos cardíacos em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca pode ser aplicada durante o período isquêmico que é o pré-condicionamento isquêmico e pode ser aplicada nos primeiros minutos da reperfusão que é a manobra que se chama pós-condicionamento isquêmico justamente por isso ela tem um caráter uma aplicação translacional muito maior porque você pode utilizar no paciente durante as manobras de reperfusão o pré-condicionamento isquêmico ele foi originalmente descrito em 1986 pelo grupo da Murray publicado na Circulation e eles mostraram basicamente que a aplicação de quatro ciclos transientes cada ciclo com cinco minutos de isquemia e reperfusão era capaz de diminuir significativamente a área de infarto como vocês podem ver nesse gráfico comparado ao grupo controle e 16 anos depois o grupo do Vinton e Johansson mostrou que a aplicação do pós-condicionamento isquêmico aqui em preto através de curtos ciclos de 30 segundos de isquemia e reperfusão eram três ciclos se não me engano que eles aplicaram induziam o mesmo nível de cardioproteção que o pré-condicionamento isquêmico e isso além de mostrar que o pós-condicionamento é tão eficaz quanto o pré-condicionamento jogou por terra qualquer hipótese controversa sobre a possível participação da reperfusão no desdobramento da lesão de isquemia de reperfusão já que o pós-condicionamento ele é aplicado entre a isquemia depois que a lesão da isquemia já foi deflagrada e logo no início da reperfusão do ponto de vista clínico vocês podem ver aqui nessa tabela em pacientes submetidos ao pós-condicionamento essa manobra já foi mostrada ser capaz de diminuir a área de infarto total e a área de infarto também corrigida pela área de risco então tem uma capacidade de indústria de cardioproteção e uma aplicabilidade bem interessante além dessas manobras locais já foi mostrado que a aplicação de curtos ciclos de isquemia e reperfusão fora do leito coronariano também são capazes de induzir cardioproteção essa é uma técnica que foi batizada de condicionamento isquêmico remoto foi originalmente mostrado lá no final da década de 90 através da aplicação de ciclos de isquemia e reperfusão no leito vascular renal e no leito vascular intestinal e essas manobras acabavam diminuindo a suscetibilidade à isquemia e reperfusão cardíaca então fatores que estavam provavelmente sendo produzidos naqueles leitos vasculares e atuavam de maneira endócrina ou talvez até neural para mitigar os danos da isquemia e reperfusão no coração e mais recentemente foi mostrado que a aplicação desses curtos ciclos de isquemia e reperfusão nos membros como por exemplo no braço através do manômetro também são capazes de diminuir significativamente a área de infarto e aí varia muito de acordo com o estudo principalmente estudos clínicos são muito variáveis de 10 a 60% 60% é um exagero de redução mas existem estudos que mostram diminuir bastante o dano miocárdio então como vocês podem ver aqui nessa breve coletânea já foi mostrado que o condicionamento de esquema com remoto no pré-condicionamento de esquema com remoto foi capaz de diminuir o dano cardíaco mensurado aqui pelos níveis de troponina e aumentar a recuperação do inotropismo em crianças com doença cardíaca congênita submetidas a cirurgia cardíaca foi capaz de diminuir os danos miocárdicos e a incidência de infarto do miocárdio em pacientes submetidos a cirurgia para reparo de aneurisma órtico foi capaz de diminuir o desconforto esquema e atenuar o dano cardíaco mensurado pela liberação de troponina e reduzir eventos cardíacos em pacientes submetidos a internação coronariana percutânea e também foi capaz de diminuir os danos miocárdicos também mensurados pela troponina e a incidência de infarto do miocárdio em pacientes submetidos a implantação do stent os mecanismos basicamente são ainda pouco conhecidos a gente tem um conhecimento razoável sobre isso mas ainda tem um campo bem grande a ser explorado mas basicamente remetem a liberação de fatores de ação parácrina principalmente nas metodologias locais como o pré e o pós e o per condicionamento esquêmico e também substâncias moléculas de ação endócrina e talvez até neural recrutamento de vias neurais e aí no caso principalmente o condicionamento esquêmico remoto e essas substâncias elas basicamente atuariam no cardiomiócito para diminuir o recrutamento de vias pró-apoptóticas e aumentar o recrutamento de vias anti-apoptóticas culminando ali no fechamento do pólo de transição mitocondrial e levando a um menor extravasamento de citocromo C e produção de espécies reativas de oxigênio cardiomiócito o que acabaria por limitar a área de infarto diminuir as respostas inflamatórias locais e diminuir então a suscetibilidade e o desenvolvimento de insuficiência cardíaca o nosso laboratório já há muito tempo vem estudando exatamente os mecanismos cardioprotetores do nosso laboratório é o nosso grupo vem há muito tempo estudando os mecanismos desenvolvidos na cardioproteção induzida pelo pré-condicionamento esquêmico para estudar isso foi padronizado um modelo de transferência do efluente coronariano em modelo ex-divio a gente utiliza para isso o sistema de Langendorff que é um sistema onde a gente pode estudar o coração isolado o coração ele é canulado pela aorta e perfundido de maneira retrógrada com solução de Krebs-Hinsley aerada saturada com carbogênio e a gente consegue fazer uma pequena incisão no ato esquerdo e colocar um balão de látex dentro do ventrículo esquerdo através do ânulo lamitral esse balão ele é conectado por uma cânula a um sistema de aquisição a um sensor de pressão e a um sistema de aquisição de maneira que a gente consegue mensurar então variações nos níveis de pressão arterial ao longo da isquemia e da reperfusão a gente submete o coração então a um protocolo de pré-condicionamento composto por três ciclos de isquemia transiente de cinco minutos e intercalados por três ciclos transientes de reperfusão também de cinco minutos durante esses ciclos de reperfusão transiente a gente coleta o efluente coronariano ou seja a solução que perfunde o coração naquele momento e a gente perfunde esse efluente coronariano em um receptor em outro Langendorf imediatamente antes de submeter esse coração receptor a um episódio de isquemia prolongada e reperfusão contrata e o que a gente pôde observar vocês podem ver nesse gráfico que mensura a área de infarto enquanto os corações de controle apresentavam uma área de infarto de em torno de 35% os corações doadores pré-condicionados ou seja justamente os corações doadores que é da onde a gente coletou o efluente apresentavam uma redução da área de infarto como já era esperado os corações receptores de controle apresentavam uma área de infarto em torno de 40 35% só que a perfusão do efluente condicionado provocava uma redução significativa da área de infarto na mesma proporção que a própria técnica do pré-condicionamento isquêmico mostrando que de fato durante o pré-condicionamento ocorre a liberação de moléculas cardioprotetoras capazes de preservar a agidez do miocardio e também no mesmo trabalho através de cromatografia de fase reversa foi feito o isolamento do extrato hidrofílico hidrofóbico do efluente e foi mostrado que somente o extrato hidrofóbico aqui na letra A foi capaz de induzir cardioproteção similar ao que foi observado no pré-condicionamento isquêmico e essa cardioproteção promovida tanto pelo extrato hidrofóbico quanto pelo próprio pré-condicionamento foi inibida pelo tratamento com queleritrina que é um antagonista inibidor da PKC mostrando que a PKC ela é um importante efetor da cardioproteção induzida por essas moléculas liberadas pelo pré-condicionamento isquêmico em seguida nós fizemos então o fracionamento do efluente coronariano e foi mostrado então nós mostramos que somente as frações menor do que 10 kD é que são capazes de induzir cardioproteção particularmente as frações de 5 a 10 e também as frações a fração menor do que 3 kD como vocês podem ver aqui nesse gráfico da esquerda em comparação com o coração controle as frações acima de 10 kD 10 a 30 30 a 50 é maior que 50 kD não foram capazes de induzir cardioproteção significativa e da mesma maneira que foi mostrado antes nós observamos que essa cardioproteção induzida pela fração por exemplo de 5 a 10 kD ela era inibida pela queleritrina novamente corroborando aquela hipótese da PKC ser um importante efetor na cardioproteção dessas moléculas liberadas durante o pré-condicionamento isquêmico e também foi prevenida pela co-administração de glibrenclamida e 5-diazóxido hidroxidiazóxido hidroxidiazóxido que são inibidores do canal de potássio sensível ao ATP do sarcolema e da mitocôndria mostrando que esse canal ele é importante uma importante via cardioprotetora principalmente porque a sua abertura promove a descolarização da membrana mitocondrial e previne o sequestro de cálcio pela mitocôndria aqui a função ventricular hemodinâmica pressão desenvolvida do ventrículo esquerdo vocês podem ver aqui que enquanto os corações durante a reperfusão enquanto os corações de controle não apresentam praticamente nenhuma recuperação da pressão desenvolvida pressão desenvolvida é a diferença entre a pressão sistólica e a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo e normalmente ela está diminuída porque a pressão diastólica final aumenta muito por conta da contratura quando o controle ele não apresenta recuperação nenhuma tanto o pré-condicionamento aqui o IPC no quadradinho branco quanto a perfusão do efluente bruto e a perfusão das frações de menor do que 3 menor do que 10 5 a 10 quilodalto promoveram uma recuperação significativa da pressão desenvolvida do ventrículo esquerdo e por outro lado é a perfusão das frações de 3 a 5 10 a 30 e pesos moleculares maiores não promoveu recuperação praticamente nenhuma quando comparado ao pré-condicionamento evidentemente então isso mostrou de maneira bem contundente a importância da PKC e do canal KTP na efetuação da cardioproteção e de fato vários estudos acabaram mostrando ao longo desses anos que a via RISC que é a sigla para Reperfusion Injury Salvage Kinase é uma das principais vias recrutadas por moléculas conhecidamente cardioprotetoras como é o caso da adenosina da bradicinina e dos opióides que eu falei normalmente essas moléculas através da interação com receptores acoplados da proteína G levam ao recrutamento da via da PI3-quinase AKT ativação da óxido nítrico sintase endotelial e isso leva então ao aumento na produção de óxido nítrico e ativação da guanilato ciclase que através da sua proteína efetora PKG leva então à ativação da PKC e consequentemente uma maior suscetibilidade de abertura dos canais de potássio sensíveis a ATP e também ao fechamento do poro de transição mitocondrial levando a um menor extravasamento de sidocromo C e consequentemente menor a apoptose de cardiomiócitos além disso uma outra via também que tem sido muito explorada é a via SAFE Survival Activating Factor Enhancement que é uma via ativada principalmente por citocinas pró-inflamatórias e recrutamento da via JAK-STAT então justamente com base nesses resultados nós acabamos ganhando né fomos contemplados aí nosso grupo foi contemplado com um edital grande da FAPERG para caracterizar moléculas cardioprotetoras liberadas durante o condicionamento esquêmico em seres humanos principalmente através da manobra de pré-condicionamento esquêmico remoto e avaliar o potencial cardioprotetor desses compostos né então a gente está executando a primeira fase desse estudo ainda né é onde a gente está utilizando a gente está avaliando basicamente isso em pacientes saudáveis acima de 18 anos com critérios com os seguintes critérios de exclusão aqui né esses pacientes não devem ter doença coronariana insuficiência renal obesidade hipertensão diabetes deslipidemia ou ser fumante né esses indivíduos quando a gente coleta as amortes normalmente a gente coleta 20 ml de sangue antes e depois da manobra de pré-condicionamento esquêmico essa manobra consiste então na aplicação de três ciclos transientes de esquemia e perfusão com o espirmo manômetro né a gente confirma basicamente a ausência de pulso né pulso braquial e depois a gente basicamente separa o soro né através da outra centrifugação com o centricons a gente separa a fração menor do que 10 quilodal essa fração a gente está utilizando para fazer a caracterização proteônica e metabolômica em colaboração com o professor Gilberto da Waffernj e também a gente perfunde esse soro tanto o soro placebo que foi coletado antes quanto o soro pré-condicionado nos corações dos animais para ver o potencial cardioprotetor dele em modelo AXVIL e o que a gente observou é que enquanto os corações submetidos somente a isquemia e reperfusão e os corações perfundidos com soro pelacebo apresentavam uma área de infarto de em torno de 35% a 40% os corações perfundidos com soro pré-condicionado menor do que 10 quilodaltons apresentavam uma redução significativa da área de infarto quando comparado a esses dois grupos e uma redução que foi condizente foi na mesma proporção da própria técnica de pré-condicionamento isquêmico vocês podem ver aqui de maneira bem claro a área de infarto promovida após a isquemia e reperfusão extremamente grande no grupo isquemia e reperfusão e bem menor no grupo perfundido com soro e também submetido ao pré-condicionamento isquêmico em relação a performance hemodinâmica do ventrículo esquerdo vocês podem ver aqui a pressão desenvolvida o que a gente observou foi que durante a reperfusão os grupos submetidos ao pré-condicionamento como já era esperado aqui com o triângulo preto e o grupo submetido a perfusão com soro humano pré-condicionado apresentaram uma maior recuperação da pressão desenvolvida quando comparado ao grupo que foi somente submetido a isquemia e reperfusão mostrando que não somente a lesão do infarto do miocardio foi mitigada como também a função cardíaca foi preservada durante a repercussão durante a reperfusão que é algo extremamente significativo os primeiros dados da análise proteômica saíram muito recentemente a gente ainda precisa nós ainda precisamos nos debruçar um pouquinho mais sobre esse resultado é um dado que ele é extremamente grande a gente analisou uma série de compostos uma série se eu não me engano nessa análise foram 130 proteínas identificadas e a gente tem que ir um por um para ver exatamente qual o significado daquilo quais moléculas realmente tem potencial cardoprotetor quais moléculas tem potencial deletério sobre a lesão de esquema e reperfusão isso vai dar um trabalhinho mas é um trabalho bem interessante mas de cara pela análise multivariada o que a gente observou foi que o soro pré-condicionado ele apresentava uma maior relevância em termos dos níveis de sininogênio isso é muito importante porque o sininogênio ele é um precursor da bradicinina o sininogênio ele sofre ação catalítica da calicreína e para formar a bradicinina que como eu falei lá atrás é uma molécula conhecidamente cardioprotetora através da via risco outras moléculas que a gente viu com potencial cardioprotetor assim à primeira vista foi a zoforma 2 da clostrina a clostrina é uma glicoproteína multifuncional é presente em praticamente todos os fluidos do hominismo matriz extracelular e é abundante na molécula da lipoproteína de alta densidade no HDR e já foi mostrado que a clostrina ela é capaz de mitigar os danos oxidativos nos cardiomiócitos e também reduzir a suscetibilidade da lesão isquemia e reperfusão também em corações as apolipoproteínas no caso essa é a apolipoproteína A4 de maneira geral as apolipoproteínas A elas normalmente são capazes de diminuir os níveis de LDL diminuir a suscetibilidade à doença isquêmica do coração doenças coronarianas e também de maneira geral as apolipoproteínas A já foram mostradas serem capazes de diminuir a suscetibilidade à lesão isquemia e reperfusão imunoglobulinas essa aqui a gente basicamente é a cadeia leve da imunoglobulina Kappa se não me engano recentemente em 2017 se não me engano é um grupo do Fabrício Brunier ele mostrou que a administração de um coquetel de imunoglobulinas nos animais antes da indução do infarto do miocarde diminuía significativamente a suscetibilidade da lesão de isquemia e reperfusão diminuía a expressão de caspase 3 a apoptose de cardiomeócitos e isso foi consequentemente área de infarto e isso foi associado por outro lado ao aumento dos níveis de citocinas IL-1 e IL-6 o que sugere uma participação da via safe na cardioproteção induzida por essas moléculas e por fim a albumina que já desde o final da década de 90 é conhecida por seu potencial antioxidante e uma série de trabalhos já mostrou que a albumina também tem um potencial cardioprotetor na análise qualitativa nós observamos que o soro condicionado também apresentava somente essas moléculas que estão em tela elas são apresentadas somente no soro condicionado então a gente pode ver uma série de apolipoproteínas apolipoproteínas C1, C2, C3, A2 o significado disso ainda é a gente tem que estudar um pouco se debruçar um pouco mais sobre isso principalmente porque enquanto as apolipoproteínas A são conhecidamente cardioprotetoras as apolipoproteínas C normalmente elas são associadas a uma maior suscetibilidade a um quadro de lipidemia que é um fator de risco para a doença coronariana a gente tem que olhar isso com cuidado a proteína S100A9 de maneira geral a gente tem pouca informação na literatura sobre a influência das proteínas S100 sobre a esquema e reperfusão cardíaca a proteína S100A1 parece que ela é protetora diminui os danos provocados pelo infarto do miocárdio e os seus níveis diminuem durante a progressão fisiopatológica da insuficiência cardíaca mas a S100A9 não tem dado nenhum até onde eu saio nem a A8 também como a gente viu aqui então esses dados ainda são muito preliminares a gente precisa analisar passo a passo e consequentemente também aumentar o número de coletas desses pacientes o grande problema é que de acordo com os estudos mais recentes executados lá em 2015 publicados na New England o Erika Trial e o Rip Heart Study basicamente nesse estudo eles avaliaram o potencial cardioprotetor do pré-condicionamento isquêmico remoto sobre o outcome desses pacientes submetidos a revascularização eles não viram diferença nenhuma em relação a eventos cardíacos e cerebrais no caso do Erika nos 12 meses pós-revascularização e no caso do Rip Heart eles não viram diferença nenhuma em relação a sobrevida livre de eventos durante 120 dias então isso já coloca isso acabou colocando em xeque um banho de água fria nos pesquisadores na época sobre o potencial cardioprotetor dessa técnica que tem uma aplicabilidade enorme simples de fazer e obviamente com custo muito baixo e essa redução na cardioproteção induzida pelas manobras de condicionamento isquêmico ao nível clínico principalmente do pré-condicionamento isquêmico remoto foi atribuída potencialmente a ação de comorbidades cardiovasculares que provavelmente ou diminuiriam a liberação de fatores cardioprotetores ou diminuiriam a resposta do cardiomiócito a esses fatores ou os dois possivelmente então essa é justamente a segunda etapa do nosso estudo desse que eu falei que foi contemplado a gente vai justamente analisar a potencial a caracterização molecular do soro de pacientes com comorbidades e também avaliar o potencial cardioprotetor em modelo isolado os fatores de risco principais tanto para aumentar a suscetibilidade à isquemia e reperfusão quanto para diminuir o efeito cardioprotetor das manobras de condicionamento isquêmico basicamente são hipertensão diabetes hipertensão principalmente um terço da população mundial hipertensa e de acordo com o novo guideline da American Heart Association se for adotado pela OMS a gente vai partir para 50% da população mundial com hipertensão diabetes tabagismo e distúrbios metabólicos endócrinos incluindo obesidade por exemplo o nosso laboratório durante muitos anos avaliou justamente a interação dessas comorbidades desses quadros fisiopatológicos com a lesão de isquemia e reperfusão principalmente distúrbios tiroidianos como o hipertiroidismo e o hipotiroidismo o hipertiroidismo principalmente a gente mostrou que aumenta a suscetibilidade de lesão de isquemia e reperfusão enquanto que o hipotiroidismo parece que preserva o miocárdio e também a interação do infarto do miocárdio com a síndrome do T3 baixo pós-infarto que parece que é uma alteração alostática importante para preservar o miocárdio durante a sua progressão até a insuficiência cardíaca nós também estudamos bastante a interação do excesso de testosterona que foi mostrado que aumenta a suscetibilidade de lesão de isquemia e reperfusão tanto durante a adolescência quanto durante a fase adulta e durante em animais mais velhos com dois anos de idade e também uma série de trabalhos do laboratório do grupo já mostrou que o excesso de esteroides anabolizantes é capaz de mitigar a cardioproteção induzida pelo exercício e mais recentemente a gente está terminando agora um manuscrito sobre a repercussão da intoxicação com metilmercúrio sobre a lesão de isquemia e reperfusão cardíaca dentre esses fatores desde que eu me tornei professor o que mais tem me chamado atenção é justamente o envelhecimento o envelhecimento ele é um processo biológico extremamente complexo o bico todas as espécies apresentam ele é composto basicamente pelo acúmulo de células senescentes exaustão da reserva de células tronco que diminui o ternúrgula celular em praticamente todos os tecidos e diminui consequentemente a capacidade de reparo e regeneração dos tecidos biológicos acúmulo de danos genômicos erosão dos telômeros alterações epigenéticas e alterações metabólicas tanto a nível celular principalmente a nível das mitocôndrias quanto a nível fisiológico e coletivamente essas alterações acabam favorecendo o desenvolvimento de distúrbios acabam favorecendo a deterioração da capacidade de regulação fisiológica dos sistemas fisiológicos em geral e consequentemente aumentam o risco de doenças inclusive doenças cardiovasculares isso tem chamado muito a atenção das autoridades e da comunidade científica o envelhecimento a partir do momento que foi constatado que a população mundial está sofrendo um processo de envelhecimento aumento da média de idade desde ali a partir da geração baby boomer a geração pós-guerra a gente tem observado que está ocorrendo uma diminuição na prevalência da população de 0 a 14 15 a 24 anos e por outro lado um aumento na prevalência da população com 65 anos ou mais isso tanto por um aumento na expectativa de vida quanto também uma diminuição na taxa de natalidade se a gente analisar somente no Brasil isso é um pouco mais severo um pouco mais grave as expectativas das nações das nações unidas é que nas próximas duas décadas a prevalência da população com 65 anos ou mais vai ultrapassar a prevalência da população com 0 a 14 e 15 a 24 anos e em países desenvolvidos como é o caso do Japão isso já é uma realidade desde o início do século então a partir dos anos 2000 vocês podem ver que a prevalência da população acima de 65 anos é maior do que a de ambas sugerindo então fortemente de envelhecimento populacional no Brasil isso é extremamente preocupante porque 77% desses indivíduos acima de 65 anos eles tem pelo menos uma doença ou seja eles requerem cuidados hospitalares médicos maiores e o que é preocupante é que 3 quartos da população com mais de 65 anos depende única e exclusivamente do sistema único de saúde isso significa que até mais ou menos 2050 a gente vai observar um aumento de 37% nos custos hospitalares nos custos ambulatoriais e 47% nos custos hospitalares então a grande pergunta não é se mas quando o SUS vai quebrar se a gente continuar nesse ritmo em relação ao sistema cardiovascular o que a gente pode ver é que durante o envelhecimento ocorre uma perda natural de cardiomiócitos por acúmulo de danos e consequentemente um aumento no depósito de matriz extracelular o que favorece principalmente colágeno o que favorece o desenvolvimento de fibrose e enrijecimento miocárdico isso por si só aumenta o nível de tensão diastólica certo durante o repouso mesmo e esse aumento no nível de tensão diastólica favorece o desenvolvimento de dilatação atrial porque a diástole passa a ficar dependente mais da contração atrial do que é normalmente do que é o segmento passivo da diástole além disso muito embora esses indivíduos eles não apresentem alteração sistólica em repouso quando eles são submetidos a um estresse fisiológico como por exemplo uma corrida um teste aerométrico ou uma ecocardiografia de estresse normalmente eles apresentam uma redução da reserva inotrópica o que sugere um desacoplamento da lei de Frank Starling quer dizer o volume ventricular ele aumenta durante esse esforço físico mas o coração é incapaz de ejetar sangue de maneira apropriada nessas condições favorece um quadro de congestão sanguínea e tudo mais além disso essas alterações também favorecem o desenvolvimento de arritmias cardíacas principalmente extracístolas em termos de vasos sanguíneos o que mais se vê é aumento do enrijecimento dos vasos por depósitos de matriz extracelular na parede calcificação dos vasos sanguíneos lesão em camada endotelial migração de células musculares isso a nível da horta por exemplo diminui aquele efeito que a gente chama o efeito wind castle que é o efeito de retração elástica da horta conseguinte a pressão diastólica arterial ela fica menor e como a pressão sistólica é maior do que a gente vê que indivíduos acima de 60 anos normalmente apresentam um widening um aumento na pressão arterial pulsátil além disso a gente vê também com frequência uma redução nos contatos capilares e também uma redução na razão de capilar fibra sugerindo uma rarefação capilar que ocorre principalmente a nível do leito coronariano e também do leito do miocardo e também da musculatura esquelética em conjunto essas alterações aumentam bastante a suscetibilidade infarto do miocardo como vocês podem ver aqui quanto maior a idade mais avançada a idade maior a suscetibilidade de morte por infarto do miocardo tanto em homens quanto em mulheres e de fato o infarto do miocardo ele é responsável por se não me engano 30% 37% dos óbitos em pacientes acima de 60 65 anos de idade então para entender melhor como que ocorre essa interação nós fizemos esse estudo já em 2019 em ratos de 4 a 6 meses e 22 a 24 meses submetemos esses aliás esses corações não foram submetidos ao pré-condicionamento isquêmico só depois basicamente a gente submeteu esses corações a um período de isquemia de 30 minutos e uma reperculante de 60 minutos e avaliamos a área de infarto e a performance imunodinâmica embora a gente não tenha observado a diferença em relação à área de infarto a recuperação da pressão desenvolvida pelos corações envelhecidos em preto foi significativamente menor do que nos corações adultos e isso foi seguido também de uma pior recuperação da pressão desenvolvida da pressão diastórica final do ventrículo esquerdo condizente com um quadro de contratura isquêmica mais grave e também uma pior recuperação da DPDT positiva e da DPDT negativa o que sugere também uma menor recuperação da velocidade de contração e da velocidade de relaxamento desses corações para piorar alguns estudos mostraram que os corações envelhecidos eles têm uma menor capacidade de serem cardioprotegidos pelas manobras de condicionamento isquêmico vocês podem ver aqui nesse gráfico mostrando a área de infarto em corações de animais jovens submetidos a um ou três ciclos de pré-condicionamento isquêmico ocorreu uma diminuição significativa da área de infarto em animais com 12 meses somente três ciclos foram capazes de promover cardioproteção e nos animais de 18 a 20 meses não houve cardioproteção levantando a questão será que isso foi causado por uma menor liberação de moléculas cardioprotetores ou menor responsividade a esses fatores então para responder isso nós replicamos esse estudo e fizemos aquele protocolo de transferência do efluente coronariano submetendo esses corações a um protocolo de pré-condicionamento isquêmico de três ciclos de isquemia de cinco minutos e de reperfusão também coletamos o efluente condicionado dos corações envelhecidos e perfundimos nos corações dos animais adultos o que a gente pode ver esses resultados são bem preliminares os corações envelhecidos eles não foram capazes de ser cardioprotegidos pelo pré-condicionamento isquêmico como vocês podem ver aqui na área de infarto não houve diferença na recuperação da pressão desenvolvida tampouco houve diferença em relação à recuperação da pressão diastólica final da pressão sistólica final da DPDT positiva e da DPDT negativa mostrando que de fato o pré-condicionamento isquêmico ele não é capaz de cardioproteger corações envelhecidos porém quando a gente perfundiu o efluente condicionado dos corações envelhecidos nos corações adultos submetidos a isquemia e reperfusão o que a gente viu foi que esse efluente ainda é capaz de diminuir significativamente a área de infarto e de melhorar a recuperação da pressão desenvolvida da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo da DPDT positiva e da DPDT negativa mostrando que basicamente quando o coração envelhecido é submetido ao pré-condicionamento isquêmico ele é sim capaz de liberar fatores de cardioprotetores mas que por algum motivo esses fatores são os cardiomeócitos envelhecidos eles não são responsivos a esses fatores então o problema está justamente não na liberação mas na reatividade dessas células do miocárdio envelhecido a esses fatores e aí o nosso próximo passo é replicar esse experimento para fazer justamente a perfusão do efluente condicionado dos corações adultos nos corações envelhecidos executar também a análise proteônica e metabolômica dessas amostras de miocárdio para ver justamente qual é a diferença porque o miocárdio envelhecido não responde a essas moléculas possivelmente perfundir essas moléculas isoladamente também e a gente já começou a recrutar indivíduos com mais de 60 anos de idade sem comorbidades cardiovasculares para a gente tentar isolar o envelhecimento e repetir aquele protocolo de coleta do soro condicionado análise proteônica e perfusão nesses corações desses animais saudáveis por fim também o meu aluno de doutorado ele vai a gente vai analisar a suscetibilidade a lesão de esquema e reperfusão em modelo de parabiose para ver se a exposição a esse meio heterocrônico envelhecido ou jovem é capaz de tanto resgatar a cardioproteção no coração envelhecido ou mesmo agravar a suscetibilidade à cardioproteção nos corações envelhecidos bom gente acho que já estou na hora são quase uma hora eu vou terminar por aqui muito obrigado Fernanda estou no tempo para trazer não está ótimo muito obrigada não está está perfeito no tempo perfeito não tem problema nenhum a gente a gente às vezes se estende um pouquinho mais do que uma hora aqui só algumas pessoas é que eventualmente precisam sair porque não há aula né enfim aí precisam ser ausentados a sala nesse momento mas muito obrigada pela excelente palestra né muitas pessoas já comentando aqui comigo ai que palestra linda não sei o que que legal né então assim uma fala maravilhosa e eu não sou da área né sou da área da biofísica ambiental assim um trabalho especialmente com esse assunto e fiquei maravilhada e e fiquei com uma curiosidade inclusive eu não sei se você pode falar um pouco mais né eu vou vou perguntar né você citou sobre esse trabalho que esse manuscrito que eu acho que está em revisão não sei muito bem é sobre a a intoxicação do anti-mercúrio e aí você citou muito rapidamente né mas ele atuaria em alguma alguma via metabólica né que aumentaria o risco de infarto você pode falar sobre o trabalho ou não? posso posso na verdade a gente a gente esse trabalho né os experimentos eu paro de compartilhar posso parar ou? pode ser pode ser obrigada que aí a gente consegue ver tudo bom aproveitando que a gente deu essa fala se alguém quiser levantar a mão aqui para abrir a câmera abrir o áudio pode fazer a pergunta ou então escrever como já tem um comentário aqui é mas então continuando né o que a gente estava discutindo basicamente o que a gente vê é que o o mercúrio ele parece que ele aumenta a suscetibilidade e o estresse oxidativo nas células cardíacas né só que o efeito quando a gente foi ver é o efeito sobre bom o nosso interesse evidentemente você perguntou por isso né porque o mercúrio ele é utilizado né ele é utilizado durante aqueles processos de garimpo né existe uma poluição enorme né de mercúrio por exemplo lá na bacia amazônica e e só que quando a gente foi testar a suscetibilidade de isquemia e reperfusão nos corações dos animais intoxicados com o metilmercúrio o efeito foi paradoxal né a gente viu que a recuperação da não houve diferença na área de infarto mas a recuperação da pressão desenvolvida parece que foi maior nos animais intoxicados com o mercúrio então a gente ainda está analisando bem como é que vai ser isso como é que a gente realmente vai entender esse processo existem pouquíssimos estudos sobre infarto isquemia e reperfusão e mercúrio né na literatura então a gente ainda está analisando exatamente como que ocorre essa interação tem uma aluna de doutorado que foi fazer foi demilçar justamente esses efeitos né fez uma análise em colaboração com o pessoal lá de São Paulo sobre deposição de mercúrio no coração e também mitocôndrias para ver se isso realmente está sendo está ocorrendo nesses animais mas o efeito foi extremamente paradoxal né não foi o que a gente esperava mas é isso né a ciência é assim não é o que a gente espera é o que a gente está vendo sim vivemos para não corroborar nossas hipóteses né obrigado o Matheus tinha escrito aqui um comentário mas levantou a mão você quer falar Matheus? pode ser nada eu queria perguntar ao Fernando com relação aos estudos clínicos que foram feitos por alguns pesquisadores dos Estados Unidos né que eu conheço que são o Dean Ornish que eu escrevi os nomes deles aqui o Caldo Esselstyn e o Kim Williams que é da American College of Cardiology esse estudo clínico com intervenção dietética para prevenção e tratamento da doença arteriosclerótica aí eu queria saber do Fernando se ele conhece esses estudos clínicos o que ele acha esses estudos em particular não está muito na minha área não trabalhei com essa parte nutricional mas com certeza o que a gente vê mais é que algumas intervenções nutricionais sobretudo dietas por exemplo com baixo teorias de lipídio diminuem a suscetibilidade para o desenvolvimento de infarto do miocárdio só que essa marinha de pesquisa também que o nosso grupo tem seguido principalmente com o João Paulo parece que por exemplo animais obesos eles obesos não mas submetidos a uma dieta hipercalórica por exemplo eles podem apresentar uma maior preservação do miocárdio após a indução da lesão de isquemia e perfusão então esse é um resultado que é paradoxal na verdade mas existem evidências bem fortes sobre isso agora com relação ao desenvolvimento de doença coronariana tem uma série de estudos mostrando aqui essas dietas com baixo teor de lipídio baixo teor calórico são capazes de diminuir o desenvolvimento de doença coronariana e em relação ao envelhecimento também tem uma linha muito forte mostrando que a restrição calórica parece que é capaz de desacelerar o processo de envelhecimento provavelmente através da recrutação de sirtuinas e existe também uma tendência de estudo para mostrar que diminui a dificuldade da lesão esquema e reperfusão também nesses animais mais envelhecidos não sei se eu respondi não é realmente acho que é outra linha de pesquisa mesmo porque são intervenções nutricionais mas assim eu queria perguntar porque inclusive saiu até um artigo comentando sobre esses outros artigos com a seguinte pergunta bom demais para ser verdade interrogação e porque realmente o resultado assim registrado por angiograma os exames de imagem todos mostraram reversão da placa aterosclerótica numa porcentagem significativa vou até mandar aqui um dos artigos que depois quem quiser dar uma olhada mas assim é bem bem legal é bem impressionante é por isso que eu queria perguntar eu acho que uma pergunta interessante é ver tudo bem eu acho que é importante obviamente saber que ocorre reversão ou então pelo menos desaceleração da formação da placa aterosclerótica agora uma pergunta que sempre é muito relevante é saber se isso muda o prognóstico o alto câmbio do paciente uma vez que ele sofre o infarto e isso é uma coisa que uma série de estudos na bancada na ciência básica uma série de intervenções tanto preventivas como dietas ou mesmo terapêuticas como aconteceu em parte com as manobras de condicionamento que foram capazes de induzir cardioproteção diminuir a formação da área de infarto mas quando isso foi passado para o leito o paciente morreu na praia então aí a gente tem que retornar para a bancada para entender novamente o que está acontecendo por que está rolando essa diferença e pelo menos em relação às manobras de condicionamento químico a tendência que a gente tem visto é justamente essa interação com essas comorbidades o que é um problema porque todo paciente cardiopata que vai infartar ele tem comorbidades então a gente acaba tendo que vai ter que entender justamente como ocorre essa interação para tentar driblar ela do ponto de vista terapêutico perfeito obrigada obrigada Matheus obrigada Fernando o Diego colocou um comentário o Matheus está até colocando aqui no chat gente para quem quiser acessar esses trabalhos e está colocando os links o Diego fez um comentário aqui que o interessante é que a maior elasticidade da horta aumenta a pressão de pico que pode aumentar a intensidade do fluxo turbulento que favorece a formação da aterosclerose ai gente trava a língua né exatamente o fluxo turbulento tanto do ponto de vista fisiológico quanto do ponto de vista fisiopatológico ele é capaz de ele aumenta a suscetibilidade ao dano na camada endotelial e aí uma série de doenças vasculares como é o caso da hipertensão arterial ela aumenta justamente a chance de formação da placa aterosclerótica não só no leito coronariano mas por exemplo nas carótidas por exemplo justamente por conta em parte do desenvolvimento de um fluxo turbulento que é aquele fluxo com o fluxo laminar ele possui aquelas lâminas bem organizadas ele é sódio enquanto que o fluxo turbulento ele é completamente caótico então isso quando acontece a nível de vaso sanguíneo com certeza ele aumenta a chance da formação da placa aterosclerótica e durante o envelhecimento com certeza esse aspecto de enrijecimento do vaso com certeza aumenta a chance de formação da placa aterosclerótica como o Diego falou por conta disso e uma alteração também que é como eu falei é muito comum é justamente essa você perde esse componente elástico das artérias de condutância e o que acaba levando a uma diminuição da pressão diastólica arterial enquanto que a pressão assistólica arterial aumenta e aí a pressão pulsática vai ser a diferença justamente aumenta bastante nesses pacientes e a preditoria a pressão pulsática acaba sendo preditora de uma série de doenças cardiovasculares nesse caso sobre esse assunto eu não sei se eu me perdi quando você estava apresentando desculpa se você falou você falou sobre essa perda dessa elasticidade com a idade e aí você falou uma série de coisas de acúmulo de matrizes enfim mas por que isso acontece com a idade eu não sei se eu me perdi nesse meio do caminho bom essa é uma das perguntas que vale ouro existem várias hipóteses uma das que a gente está analisando a gente não está analisando especificamente essa questão da elasticidade vascular mas eu posso fazer essa ponte é justamente o acúmulo de células senescente ao longo da vida o que a gente vê é que ocorre um acúmulo de danos principalmente nos telômeros e em vários fenótipos celulares aí eu incluo o cardiomiócito fibroblástico que é o principal produtor de matrizes celular por exemplo no miocárdio e inclusive em célula endotelial o que a gente vê é que a célula ela tem uma a maquinaria que faz o reparo dos danos oxidativos ela normalmente não consegue acessar os telômeros principalmente a região da alça dos telômeros de maneira que ocorre ao longo da vida um acúmulo de danos oxidativos no material genético dessas células e isso acaba levando ao recrutamento de vias de dano do DNA e ao longo do tempo então essa célula acaba sendo polarizada por um fenótipo que a gente chama de senescente a célula se torna senescente a célula senescente além dela ela ter uma incapacidade de se proliferar no caso de células proliferativas evidentemente ela muda completamente o fenótipo secretório dela ela muda o fenótipo porque a gente chama de sáspio que é fenótipo secretório associado à senescência da sigla em inglês e basicamente esse sáspio é composto de citocinas pró-inflamatórias fatores de crescimento e enzimas capazes de remodelar a matriz extracelular então uma das hipóteses principais e já foi mostrado que célula endotelial por exemplo de indivíduo mais velho ela tem uma incapacidade uma menor capacidade de responder com dilatação ao aumento do fluxo de induzir dilatação vascular com aumento do fluxo sanguíneo então existe uma probabilidade muito grande de que é justamente esse processo de senescência o acúmulo de células senescentes nos vasos sanguíneos e essa mudança no fenótipo secretório dessas células é que provavelmente vai levar ao remodelamento da parede vascular com enrijecimento dos vasos tem alguns artigos tem um artigo que saiu na AID se não me engano foi em 2018 2019 que mostra inclusive que as células endoteliais dos indivíduos mais velhos elas secretam vesículas extracelulares ricas em cálcio então essa vesícula ela obviamente vai contribuir para o processo de calcificação vascular e também provavelmente para o processo de calcificação até das válvulas cardíacas que é um problema quando a gente envelhece isso ocorre disfunção valvar principalmente calcificação da válvula mitral o que leva a um quadro de endocardiose que é um fator de risco para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca sim nossa excelente eu não conhecia vocês e eu não sabia que era a pergunta de como é que é de um milhão que você falou porque assim é um dos fatores principais que tem ganhado muita ênfase nos últimos anos e por conseguinte o tratamento para isso nos últimos 5 anos o primeiro tratamento capaz de eliminar a célula senescente foi descoberto em 2015 por um grupo da Mayo Clinic então é algo extremamente recente e é algo um hot topic do momento descobrir como frear esse acúmulo de células senescentes para mitigar justamente esses efeitos deletérios que são observados no envelhecimento sim perfeito obrigada o Diego tem uma pergunta que ele falou só uma perguntinha as células de um coração envelhecido não respondem aos fatores de cardioproteção vocês também vão verificar se as vias intracelulares também estão alteradas para essa resposta porque algumas vezes é o receptor acredito que em outras é a expressão dos genes de proteínas secundárias para ativação da via quem perguntou é o Diego Diego é então essa é uma excelente pergunta e na verdade esse é o próximo passo a gente já está com as amostras separadas essas amostras elas vão ser processadas para a gente fazer análise primeiro fazer uma análise proteômica e uma análise metabolômica do miocárdio para saber justamente como é que está a diferença no perfil proteico de metabólicos e eventualmente eu acho que é interessante a gente fazer alguma coisa mais target focado justamente nessas vias cardioprotetoras na ISC e na SAFE que é exatamente o que ele falou pode ser uma menor expressão de receptor pode ser pode ser pode ser um menor recrutamento da via pode ser de repente essas proteínas elas são mais degradadas na célula do coração envelhecido essa é uma pergunta que ainda não foi respondida e que eu espero que a gente responda recentemente nos próximos meses sim perfeito agora só para complementar desculpa isso leva obviamente a um problema grande porque nesse projeto nosso de caracterizar as moléculas do soro condicionado humano comparar isso no paciente saudável no paciente com comorbidade uma das nossas ideias era justamente bom beleza se durante esse quadro de comorbidades incluindo o envelhecimento a liberação de moléculas cardioprotetoras for menor durante a manobra de pré-condicionamento na manobra de condicionamento isquêmico o que a gente vai fazer basta a gente fazer um coquetel de moléculas cardioprotetoras e infundir por exemplo no coração isolado e eventualmente um dia chegar no leito do paciente para reforçar essa sinalização cardioprotetora pelo menos na hora do bypass lá na hora da cirurgia só que se o cardiomiócito o miocárdio não responder essa molécula essa solução acaba indo pelo cano então a gente vai pensar em outra solução para de alguma maneira aumentar a responsividade desse miocárdio a essas moléculas cardioprotetoras e aí uma série de perguntas podem brotar como por exemplo o exercício o manejo dietético provavelmente no caso que o Matheus até comentou enfim Perfeito O Fábio Gomes ele fez uma pergunta aqui se você poderia comentar sobre o que existe em relação ao impacto de treinamento cardiovascular na fase adulta posteriormente em idade mais avançada existem evidências de mudanças de diferenças a nível celular ou epigenético Treinamento na fase adulta e depois avaliar na fase envelhecida isso? Eu acho que é treinamento treinamento cardiovascular na fase adulta posteriormente idade mais avançada Eu posso posso é o que o Fernando colocou então o que a gente sabe em relação a consequência a longo prazo de um treinamento cardiovascular você chega em uma fase adulta enfim entre aspas mais saudável o Fernando pode colocar isso de uma forma bem elegante agora por que? Isso é uma mudança mecânica uma mudança do ponto de vista de biologia celular existe algum mecanismo epigenético que regula isso a nível transintestinal o que está acontecendo? Em relação ao exercício especificamente que ele perguntou uma das coisas que a gente mais observa é que o exercício ele promove um condicionamento inclusive a longo prazo porque ele favorece o aumento na expressão de enzima antioxidante que o exercício ele acaba sendo principalmente o exercício de alta intensidade como ocorre de certa maneira um aumento significativo no trabalho cardíaco durante o exercício a frequência cardíaca aumenta muito a pressão desenvolvida aumenta bastante durante o exercício o que acontece? durante cada batimento cardíaco durante assisto ele ocorre o miocárdio ele comprime as coronárias então você causa ali um rápido fisiologicamente em repouso uma fração de segundos de isquemia agora durante o exercício intenso o coração ele acaba sendo submetido sim a pequenos episódios de isquemia e isso acaba condicionando o coração de certa maneira aumentando a expressão por exemplo o que é mais observado que foi observado pelo grupo do Scott Powell lá na Flórida é que isso favorece o aumento na expressão de enzimas antioxidantes e aí quando esse coração desse indivíduo exercitado cronicamente seja em qualquer fase é submetido a um infarto do miocárdio ele é mais resistente entendeu por conta disso porque como ele tem uma maior expressão de enzimas antioxidantes obviamente isso vai mitigar os danos oxidativos provocados pela própria lesão de isquemia e perfusão diminuindo então a área de infarto que é o principal outcome lá que a gente observa Perfeito Obrigado Obrigado Nada pela indicação pelo contato que ela fez com o Fernando Seara agradeço em nome do instituto em nome da nossa coordenação da CAC a sua presença a sua disposição e o seu excelente palestra tem muitos comentários aqui falando sobre excelentes dados excelente didática excelente apresentação então assim muitas pessoas elogiando acho que alguém levantou não acho que baixou bom então vamos encerrar boa tarde Fernando boa tarde a todos e a todas semana que vem a gente continua aqui também meio dia com a nossa comemoração da biofísica 75 anos um abraço um abraço um abraço a todos Obrigado Obrigada Fernando Obrigada pela sua vida Tchau 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 Parar aqui a gravação Tchau